Geek Super Play Games Galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá aquela força marota aí pro canal Se você gostou deste vídeo, deixa aquele like maroto e esperto Deixa aí no comentário o que você achou sobre o vídeo ou o que você quer ver nos próximos vídeos, beleza? Rolou aí num canal gringo do YouTube, não somente nesse canal que eu vi, tá? Eu vi em algumas notícias e em alguns fóruns também gringos De que, e até em fóruns brasileiros, um assunto que está sendo comentado É que talvez, tá? É um rumor que ainda não foi confirmado Não terá a Playstation 5 suficiente para atender as demandas de compras físicas nas lojas Ou seja, se no dia 19 de novembro você está pensando em pegar um PS5 no dia 19 de novembro Numa loja, diretamente na loja, comprar como eu pensei em fazer também Pode ser que não esteja disponível pra você comprar Somente pra quem efetuou a pré-venda ou fez a compra online e optou por retirar na loja Vazou umas informações, tá? De que a Best Buy e a Amazon receberam alguns e-mails e comunicados aos funcionários Isso lá nos Estados Unidos, tá? E no Canadá De que não estarão disponíveis consoles no dia do lançamento de loja física A não ser pra aqueles que compraram online e foram fazer a retirada Como eu acabei de falar agora Ah, mas isso aí é Estados Unidos, isso aí não tem nada a ver Não, não tem nada a ver Estados Unidos e Canadá é uma coisa, Brasil é outra Hum, o estoque dos Estados Unidos e do Canadá Que são países mais desenvolvidos do que o nosso Brasilzão baronil É muito maior do que o estoque que vem de consoles aqui pro Brasil Então vocês tem que pensar o seguinte A Sony, ela investe bastante no lucro Ela quer lucro e outra Ela investe no país, nos países No qual ela vai mandar, né? Vai despachar os consoles ali no lançamento Você acha que Estados Unidos, Canadá e Japão Não são os três maiores países Três Que a Sony vai despachar o console? E se Estados Unidos e Canadá já estão dizendo que não terá Playstation 5 o suficiente pras pessoas que querem comprar loja física Você faz ideia Que o estoque do Brasil vai ser muito menor Porque o Brasil não é tão importante quanto esses países Você faz ideia O quão menor o estoque do Brasil é Quão menos será despachado Isso aí é uma coisa pra levantar a bandeirinha e pensar Fala, não me diga Pode ser que seja confirmadas as informações agora no decorrer do mês Agora de novembro Estamos já entrando em novembro Porém eu quero já deixar vocês aí Avisado, vocês que me assistem Se você pensa em comprar um Playstation 5 no dia do lançamento Fique muito esperto Que pode ser que você fique sem Pode ser um rumor? Sim No Brasil pode ser diferente? Sim Posso estar errado? Claro, com certeza Mas é bom a gente ficar de olho e acompanhar as notícias O CEO da Sony informou que o Playstation 5 na pré-venda Nas primeiras 12 horas de venda Vendeu mais consoles do que o Playstation 4 em 12 semanas É muito, é um número muito grande Então pessoal, fiquem espertos Eu aconselho a dar uma pensada Se vale a pena correr o risco Se você é assim como eu Um fã e quer ter o mais breve possível Jogar o mais breve possível Pensa direitinho Tem diversas lojas aí fazendo uma boa pré-venda Magazine Luiza, Casas Bahia Amazon Ponto Frio Eu comprei no Ponto Frio pra quem não sabe Então é bom dar uma olhadinha, tá? É bom ficar de olho Espero que vocês tenham gostado do vídeo Teria sido melhor eu vi o filme do Pelé Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal Deixa aquele like maroto e esperto Fui